Mas é sobre o Leva, mano. Sobre o Lewandowski aí, que... Melhor do mundo, pá, faz gol até debaixo d'água. Queria que você falasse como é que ele é... Como é que ele é no... Me falaram que ele foi pro Barcelona hoje. Então, tá com um papo que ele tá com... Acertado já com o Barcelona, essa é a última temporada dele, né? Mas já desmentiram, mas eu acho que vai, né? Que já não tem mais o que fazer na Alemanha, eu acho, né? Como é que era ele no treino, assim? Ele é o cara... Não, mano, o cara é normal. Ele... Faz gol pra cacete. Ele chegou no Borussia... O Lucas era o titular. O Lucas Bares era... O Lucas viveu num excelente momento sendo artilheiro, ganhando o canhão de ouro. Ganhando o canhão de ouro, tava bem. E o Lewandowski chega na... O Lewandowski chegou na temporada do título. É, ele chegou na temporada do título. O Kagawa se machucou. O Lewandowski começou a ser usado como um falso nove ali e tal. Não foi tão efetivo como é hoje, nem de longe, porque não tava próximo da área. E aí o Lucas acabou se machucando, vindo jogar a Copa América. O Paraguai chegou na final e o Lucas perdeu. O Lucas, na prorrogação, se machucou. E aí ele foi efetivado como nove. Ele é até engraçado. Até tem uma história que o Lucas... O Lucas pode confirmar. Que os dois brigaram. Os dois brigaram. E eu falo assim, Lucas, na moral aí, ó. Você que criou esse monstro aí, ó. Se fodemos. Aí o Lewandowski era o titular. O Lucas tava voltando de lesão. O Lewandowski não tava fazendo muito gol. E o Lucas tava apto a começar a jogar. A jogar, a voltar. E todo jogo que acontecia, o Klopp dava ali 70 minutos. O Klopp alterava. Fazia alteração. Tirava o Lewandowski e ia colocando o Lucas. E o Lewandowski não cumprimentava o Lucas. Tipo, não cumprimentava. Passou um jogo, passou outro segundo jogo. Eu acho que foi contra o Hanover. E não cumprimentou. E o Lucas chegou pra mim e falou. Pá, se ele não me cumprimentar no próximo jogo, eu vou pegar ele. É doido, Lucas? É. Eu vou pegar ele. Eu falei assim, tranquilo, pai. A gente ia jogar contra o Leverkusen em casa. E aí, nesse terceiro jogo, nós távamos ganhando 3 a 0. O Lucas vai entrar, o Lewandowski não cumprimenta, mano. Ele, tipo, fica com a mãozinha assim, esperando. Do lado de fora, o Lewandowski passa. Aí o Lucas olha pra ele e aponta assim. E tá aí, jogo ganhando, jogo festivo. E aí, acabou o jogo. O Lucas cumprimentou a torcida e saiu correndo. Fui estar pro vestiário. Aí eu olhei pro Neven e falei, Neven, vai dar merda. Então, bora. Só que no vestiário, os dois sentavam lado a lado. Aí chegou no vestiário, não tinha quase ninguém. O Lucas tava amarrando a chuteira. Apertando a chuteira. Eu falei, mano, Lucas, o que você tá fazendo? Amarrando a chuteira pra dar voadora. É, tipo, foi igual. Tá se preparando. Aí o Lucas, não pá, falta de respeito, falta de respeito, não sei o quê, não sei o quê. E aí o Lewandowski entra, o Lucas, eu não falei que ia te pegar? E bluf, já deu, já plau. Guardou? Já guardou. E aí o Lewandowski já veio de novo. É aquela galera do deixa disso, para com isso. É aquela coisa, quem bateu primeiro, ganhou, né? Ganhou. Essa é a lei da quebrada. Você deu a primeira. Ah, aí você para daqui, você para dali. Eu levo branquinho com o olho vermelho e tal. O Lucas, eu falei que ia pegar, falta de respeito. Aquela discussão, putz, bagulho chatão. Aí eu cheguei em casa, recebo uma mensagem do Klopp. Amanhã chega mais cedo no treino, que eu quero saber o que aconteceu. Aí eu fui no outro dia no treino, o Klopp perguntou o que aconteceu. Eu falei, ó, o Lucas já estava chateado com a situação. O Lewandowski não estava cumprimentando ele. O Lucas, acho, da onde a gente vem, isso é uma falta de educação, mano. Sul América, pô, você cumprimenta o cara. Abraça, beija. Aí é, mas e aí, o que você acha que tem que ser feito? Eu falei, não sei, a punição é sua. Eu não vou falar nada. Aí o resumo da ópera é o Lucas. O Lucas teve que pagar, o Lewandowski teve que pagar o jantar para a equipe. E aí no jantar é forra. Você vai beber uísque, vinho, champanhe, assa e fode. Vai pagar. Vai pagar. E o Lucas pagou uma multa. Só que o Lucas, eu acredito que o Lucas estava com nove gols e o Lewandowski estava com seis, alguma coisa assim. E no outro jogo o Klopp ia colocar o Lucas. Aí, por advertência, ele não colocou o Lucas, ele colocou o Lewandowski. Nesse jogo o Lewandowski fez três, mano. Ele levou a bola para casa, empatou nove. E no outro jogo não tinha como tirar, o Lewandowski fez mais três, mano. Disparou. Aí ligou o motor, mano. E nesse ano ele foi o Torchutza, foi o canhão do ano. E aí o Lucas foi embora para a China. Aí eu falei, desde aquele... Eu falo assim, Lucas, o seu soco... Dá um soco em mim aqui também. Dá um soco na minha cara aqui. Vai que brilha um zagueiro. Ah, brilha alguma coisa na minha vida. E eu fico bom. E aí, porra, aí o Lewandowski virou o que virou. Claro que aí chegou no Bar de Munique. Que ele, porra, teve o auxílio do Guardiola, de um sistema que jogava... Que oferecia mais possibilidades para ele fazer gol. Aí teve aquele gol, aquele jogo que ele fez, cinco gols em, sei lá, três minutos, sei lá. Irmão, você falou... Você que assistiu esse corte agora, se você gostou, curte lá. Ajuda a gente. E se você está gostando do nosso trabalho, ajuda a compartilhar nas redes sociais. Ativa o seu sininho lá para você ficar ligado dos nossos próximos vídeos e cortes. É nóis!